Rola a bola! É mais um jogo decisivo pra você. Levou o pé direito, dá pra bater dali, teve o desvio. Aí no time do Grêmio, vai ganhar escanteio. Chega aí o time do Grêmio, escanteio cobrado, desvio ali na área. Aí o corte é pênalti! É pênalti para o time do Grêmio! Tá marcado o pênalti no começo do jogo aqui em Assunção. Zil, autorizado, Jean-Pierre, pouca distância, partiu, bateu, gol do Grêmio! Abre o placar no início do jogo aqui em Assunção, no Paraguai! Na cobrança de pênalti, Jean-Pierre, bota lá dentro! Tudo libertar pra área, cruzamento é feito ali pelo meio! E aí o espalma, Paulo Vitor! E acaba sentindo ali o goleiro do Grêmio. Teve falta no goleiro do Grêmio. Vamos acompanhar mais uma vez, olha ali o primeiro desvio, ele foi buscar lá no cantinho. Lá no cantinho. Ele tá dizendo Zé Filho, Robson Tomás Ribeiro. Olha aí a chance! Sai bem o Paulo Vitor mais uma vez. Tentativa ali na pequena área, no lateral não tem impedimento, a batida pro gol no desvio. Tem que cortar, Paulo Vitor por ali. Sobrou com o goleiro, Paulo Vitor. Mais uma vez, vai se aproximando, vai chegando, tentando, na entrada da área, a batida pro gol! Do Grêmio! Que posse de bola que nada! O que vale é bola na rede! Chega mais uma vez o time do Grêmio!